Tava andando pela rua quando te avistei E me apaixonei Rádio, sol, estrela linda, tudo que eu sonhei E agora eu me encontrei Ela mudou a minha vida com seu jeito de amar A sua lembrança me faz delirar Preciso te encontrar Me trouxe um sentimento que eu não sei explicar A sua voz macia, o seu jeito de olhar Preciso te encontrar, te amar Noite passada fui na rua onde te avistei Mas não te encontrei Fechei os olhos pra lembrar daquela vez E sozinho eu chorei Ela mudou a minha vida com seu jeito de amar A sua lembrança me faz delirar Preciso te encontrar Me trouxe um sentimento que eu não sei explicar A sua voz macia, o seu jeito de olhar Preciso te encontrar, te amar Noite passada fui na rua onde te avistei Mas não te encontrei Fechei os olhos pra lembrar daquela vez E sozinho eu chorei Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei A CIDADE NO BRASIL